E aí galerinha, beleza? Alex Gamer na área com mais um vídeo de God of War. Dessa vez eu estou aqui na Caverna da Bruxa, tá galera? Eu vim lá de baixo ali, ó. Lá embaixo tem uma daqueles portais que eu peguei lá no centro de Midgard, do Sindri de Broca, aquelas portas, né? E vim pra Caverna da Bruxa. Subi esse elevador, tá ok? A porta da Bruxa tá ali em cima, a gente não consegue entrar porque a gente matou o Baldur, a filha dela... E ela tá um tanto quanto nervosa, a gente matou o filho dela. Então, a ideia desse vídeo aqui é mostrar onde está escondida a Valkyria desse lugar, tá? Eu vou fazer alguns vídeos aí mostrando onde estão as Valkyrias. E uma vai ficar faltando porque eu já fiz, que seria que tá no Gigante de Tiro lá. Da câmera oculta, aquela Valkyria eu já fiz, portanto é meio complicado. Mas a partir dessas eu vou tentar fazer as outras. E também tem o fato de eu morrer ou deixar de morrer também, né? Beleza, galerinha? Então, muito obrigado. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe o vídeo e o áudio vai ficando por aqui, tá? Esse vídeo não vai ter áudio, só até esse momento de agora. Muito obrigado, vamos chegar a 250 inscritos e... Falou, valeu! Queria que a mamãe estivesse aqui. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Tchau, tchau. Garoto. Ei, acho que vi um daqueles vasos de areia lá em cima. Tipo aquele onde eu desenhei as runas. Só não sei como chegar lá. Tinha alguma coisa lá em cima. Atreus, siga-me. Desculpe, me distraí. 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 E aí Galerinha já deixaram o leque de vocês e tô aqui ainda não se esqueça hein estamos chegando aqui E aí 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 Cuidado, atrás de você! Aqui, pega isso! Atrasou! Cuidado, pai! Cuidado, atrasou! Tô atacando! Está de lá! Vamos, dois! Abra! Toma, puta! Toma! Preciso de desistir! Estou em posse! Estou em posse! Estou em posse! Estou em posse! Ataque por trás! 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 Ataque por trás!